Prisioneiro 0377, nome Castela Masque, condenado pelos crimes de assalto a mão armada, homicídio qualificado, formação de quadrilha e invasão ao sistema do governo. Sua sentença, prisão perpétua na ilha de Scam. O que é que isso é? Não sei onde acostou, tenho que procurar algum abrigo. Nossa, essa trilha aqui deve dar em algum lugar, avistei uma casinha, não pensei duas vezes a gente encontra ela. Nossa! Olá! Alguém aqui? Nossa, o que que é isso? Eu peguei, preciso pegar alimento. Achei uma faca. Nossa, muito bom uma faca. Era o que eu tava precisando. Um celeiro. O que que eu podia achar em um celeiro? No momento eu só tô precisando de alimento. Metal. Nossa, achei um mapa. Vou tentar chegar até aquele... Até aquela base militar. Fui muito sortudo em ter achado essa faca. Depois de algumas horas de avanço pela mata, avistei uma torre de observação. Possivelmente aqui deve ter alimento. Talvez uma arma. É o que eu tô precisando. Pelo azar que eu tenho, achei só um bastão de beisebol, mas já serve também. Nossa! Alguns congumelos. Pelo menos já foi uma refeição garantida. Ai, nossa! Não estou me sentindo bem. Acho que aquelas frutinhas... Ai, não me caiu muito bem. Mas que porcaria é essa? Assim eu devo me aliviar. Uma отçada... Vou embora! Vou adiantar nossa viagem Nossa Achei a base militar Eu tenho que tomar muito cuidado Eu tenho que fazer o contorno por essas grades Nossa É um deles É uma sentinela Nossa, o que é isso? Eu tenho que avançar com bastante cautela Estou sentindo muita fome Nossa, vou aproveitar que ele está de costa Nossa, estou avistando outra sentinela por ali Nossa Tem um andarilho por ali Nossa, ele está vindo direto para mim Eu tenho que me esconder Será que ele pode me ver aqui? Ai, Jesus Estou cercado desses andarilhos Nossa, nossa Nossa Ai, estou cansado Matei Vamos ver o que é que ele tem para mim Nossa, já estava na hora de eu trocar essa roupa Colete Isso é bom Que deve ser isso Sapato Tenho chave e uma tesoura Aí sim Esse pelo menos foi produtivo Nossa, o scanner Nossa, nossa, nossa Tenho que correr Nossa Nossa Tô na minha Fio Vai Corro Nossa Tão vários Meu Deus do céu Ai Escondi aqui Aqui eu estou salvo Nossa Nossa Essa foi por pouco E tem corda Não tem nada Nossa Talvez por aqui eu ache armas Que isso Parece ser remédio Meu Deus do céu Como é que eu vou sair daqui? Olá? Alguém por aqui? Parece que aqui eu estou seguro Acho que eu vou passar aqui essa noite Amanhã eu continuo Aqui eu vou passar depois Eu vou passar aqui Aorset